A Polícia Militar é uma instituição que tem 163 anos de existência. São 163 anos de reafirmação todos os dias de que as ruas do nosso estado, as praças e as nossas vielas, que quem manda nas nossas ruas, quem comanda nas nossas ruas é a Polícia Militar. Aqui no estado de Goiás não existe uma rua, não existe uma viela, não existe qualquer local que uma viatura com dois policiais militares não entre. Nós estamos chegando no CPC simplesmente para reafirmar o nosso compromisso com a população goiana, o nosso compromisso com a sociedade, de que nós não vamos recuar um milímetro, que seja na defesa do cidadão goiano. Então pode ter certeza que algumas alterações nós iremos fazer. Estamos assumindo um comando de sucesso do Coronel Sanches, que nesse momento entrou de férias, mas com a confiança do nosso comandante-geral, do nosso secretário e do nosso governador, com certeza esse apoio vai ser primordial para a gente manter o padrão que já existe aqui nas ruas de Goiânia e dizer que o cidadão goiano vai continuar tendo a melhor Polícia Militar do Brasil. Existe o policiamento, como o senhor disse, em qualquer rua, em qualquer canto do estado, uma viatura com equipe policial entra. E tem também esse policiamento especializado, que a gente tem visto a PM investir bastante nos últimos anos. O senhor pensa em manter isso, em expandir? O que é o norte aí? O feijão com arroz da Polícia Militar é a nossa viatura com dois policiais militares que conseguem resolver a maioria das nossas ocorrências. O nosso policiamento especializado, ele existe justamente para apoiar o nosso policiamento convencional. Então o batalhão de Rotam, que é subordinado diretamente ao CPC, o giro que é subordinado diretamente ao CPC. E nós temos o comando de operações do Cerrado e o comando de missões especiais que detém as outras demais unidades, também estão imbuídos justamente nesse conceito de que a segurança do cidadão, a proteção às pessoas é o nosso principal papel e a nossa principal missão. Pode ter certeza que o policiamento especializado vai ser e já está sendo direcionado para algumas áreas quentes que a gente ainda tem aqui em Goiânia, mas que em breve vão ser áreas totalmente pacificadas em curto espaço de tempo. Quantos anos de PM, Coronel? E é uma satisfação chegar, uma carreira brilhante como a do senhor, chegar, além de uma satisfação, também uma responsabilidade chegar nesse posto. São 22 anos de instituição, assim como a maioria da tropa da Polícia Militar é uma tropa vocacionada, é uma tropa compromissada, é uma tropa que em sua maioria nasceu para ser polícia. Era o sonho de criança, Coronel? Era o sonho de criança que foi realizado e que é, assim como os nossos policiais hoje do tático do 6º Batalhão que se encontram aqui presentes durante essa reportagem, quem geralmente suporta o nosso dia a dia, a nossa profissão, é porque nasceu para ser policial, é que nasceu para fazer a diferença na vida do próximo. É isso aí, então a gente parabeniza o Coronel Câmara e agora, né, os votos aí de que continue esse trabalho já brilhante que tem sido feito aí, principalmente nos últimos anos e que a bandidagem agora, eu tenho certeza, viu, Coronel? Vai tremer, mas vai tremer mais ainda. Silvia!